Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Isidro Mohala. Seja bem-vindo, professor Isidro. Eu agradeço, professor. Obrigado. Isidro Mohala, ele faz aqui o doutoramento em Ambiente e Sociedade na Universidade Estadual de Campinas. Ele tem formação em Moçambique, na área de História e depois na pós-graduação, mestrado em Sociologia Rural e Gestão. Ele é professor da Universidade Eduardo Mondlana em Moçambique e justamente está aqui investigando, continua investigando o tema das questões ambientais em geral e em particular a questão também do ensino a respeito das questões ambientais. O tema de hoje, professor Isidro, é justamente a questão ambiental em Moçambique, porque Moçambique passou por uma guerra civil, depois agora tem se desenvolvido muito, um desenvolvimento muito acelerado, ao mesmo tempo há uma integração com países vizinhos, com a China. Então, a pergunta que eu gostaria de pôr de início é como tanto a população quanto as autoridades têm visto a questão ambiental em Moçambique. Sim, bom, muito obrigado, professor. Eu iria começar mais ou menos com a questão, mais ou menos do ponto de vista do governo e depois ia dizer um pouco da sociedade civil no geral, como é que olha essa questão ambiental. Bom, do ponto de vista do governo, pode-se afirmar que há uma certa internalização da questão ambiental. Em 1995, aprovou-se a política nacional do ambiente e nos anos subsequentes, em 1997, foi promulgada a lei do ambiente. Então, obviamente, Moçambique também é signatário de várias convenções internacionais sobre o ambiente. Olhando para a questão da política do ambiente, etc., etc., há essa preocupação, aliás, desde até a própria Constituição, onde nos separa a questão do desenvolvimento e a questão ambiental. Então, há sempre essa preocupação de preservação da biodiversidade, de evitar esse danos, digamos, nessa questão ambiental. Mas, atualmente, em Moçambique, há uma grande problematização sobre o efeito real dessas políticas ambientais. Há alguns estudos recentes, por exemplo, no caso do CIP, que é o Centro de Integridade Pública, digamos, de autores como João Mosca e Tomás Seleman, que mostram alguns estudos, mapeando, agora, usando essa questão que o professor apontou, do desenvolvimento que tem se verificado. E, sobretudo, na questão mineira, porque em Moçambique, atualmente, descobriram-se vários recursos minerais e há várias empresas multinacionais que vão, digamos, explorar esses recursos. E, no entanto, obviamente, há vários efeitos que têm se verificado, sobretudo nas diferentes comunidades. Então, esses estudos, por exemplo, o estudo do Seleman sobre a questão, digamos, da mineração em Tete, que fez em 2010, mostra nas suas conclusões que ainda precisa-se fazer muito mais. Muito mais, sobretudo, porque verificam-se vários empatos, como, por exemplo, digamos, a destruição da combustão química dos solos, devido a essa atividade, digamos, mineira, que até acaba afetando, digamos, a produção das comunidades. Trata-se de empresas localizadas em locais onde, geralmente, digamos, os meios de subsistência dessas comunidades são agricultores. Então, essa ação toda acaba criando esse cenário todo. Há uma interessante a sua observação, professor Isidro, porque há muitos paralelos, inclusive, com a situação brasileira. Então, nós também temos impactos ambientais da atividade de mineração muito violenta. E, portanto, eu acho que há até mais um ponto de contato. Mas, no caso específico de Moçambique, a pergunta que eu faria em seguida é justamente o fato de que há uma demanda também, me parece, social muito grande para um desenvolvimento, para a integração da economia moçambicana no contexto da economia global, nas redes, digamos, comerciais e na qual a mineração exerce um papel central. Então, nesse contexto, eu perguntaria como fica justamente o fato de que nem sempre as consequências são positivas e como lidar com isso. Como lidar ou como se tem lidado, como a população tem procurado se manifestar a respeito disso. Sim. Na verdade, essa questão, digamos, dos recursos minerais não tem sido, como tal, explorados diretamente a partir de uma dimensão interna. São, digamos, algumas empresas, através de alguns concursos, que depois acabam tendo esse acesso de exploração, concessões de exploração dessa questão. Obviamente, do ponto de vista econômico, diríamos que, por exemplo, algumas empresas nacionais acabam, por exemplo, oferecendo alguns serviços a essas indústrias todas. Uma grande discussão que tem se apontado, se quiséssemos descer um pouco da dimensão das comunidades, é porque esses recursos ocorrem em zonas, algumas delas, onde já há populações ocupando essas diferentes regiões, onde desenvolvem as suas atividades econômicas, entre outras. E agora, o que se tem feito são alguns estudos de impacto ambiental, que depois acabam, digamos, recomendando ou não para a retirada dessas populações lá. Mas agora, a questão é se formos a tentar pesar, em termos de benefícios, porque eu posso até citar, digamos, algumas prescrições do regulamento de estudo de impacto ambiental, que mostram que, digamos, as populações, em caso de reassentamento, em projetos de desenvolvimento como tal, deverão ter situações ainda melhores do que aquelas que já tinham antes. Então, não piores. Mas é isso que eu tentava dizer, que do ponto de vista, digamos, político, de um quadro político, institucional, há essa internalização, há instrumentos. Mas já se formos a reparar, em termos de, digamos, algumas compensações que são dadas a essas populações, é onde começamos a problematizar isso. É, nem sempre, digamos, o regulamento, as normas, conseguem atingir os seus objetivos. Exato, sim, sim. Agora, um dos mecanismos para que isso possa ser feito, essa tentativa de fazer com que as populações sejam não só, sejam beneficiadas, sejam prejudicadas, eu acho que há uma questão da educação ambiental. Eu perguntaria para o professor Isidro, um pouco, como que está em Moçambique a questão da educação ambiental. Ah, professor, eu acho que eu iria me ater ao texto da Cedris sobre a história ambiental, no sentido de que, na verdade, o Moçambique, como alguns países dos BRICS, é um país que ainda está iniciando essa discussão da questão ambiental. E acabam-se colocando vários campos férteis para essa discussão. Então, como tal, eu acho que ainda estamos numa fase inicial. Muitas das vezes, os estudos sobre a questão ambiental têm sido ligados à questão agrária. Ok? Olhando mais essa questão da agricultura, digamos, essa questão de mapeamento e identificação de algumas culturas, espécies tolerantes à seca, devido à questão climatérica, etc. Então, eu acho que é uma questão em que ainda há vários temas que precisam ser iniciados na questão de pesquisa. Mas, provavelmente, professor, talvez para tentar secundar o professor, em termos de algumas, digamos, ações concretas para resolucionar isso, eu olharia numa perspectiva de diálogo entre as instituições acadêmicas e governamentais. Muitas das vezes, o que tem acontecido é olhar alguns resultados de pesquisa, como sendo ameaças, por exemplo, a alguma ordem política constituída. Então, eu acho que, nesse sentido, seria olhar mais algumas recomendações de estudos concretos que têm sido feitos e, provavelmente, estudar como é que poderia se incorporar e até reconstruir as diferentes políticas que existem, ou mesmo outras novas que são necessárias para a gestão dessa questão ambiental no país. O professor Isidro mencionou a questão do contexto dos BRICS, o contexto de países que estão também buscando desenvolvimento. E uma coisa que gostaria de perguntar nessa linha é justamente a cooperação, o papel da cooperação internacional. O professor está aqui, justamente no Brasil, na Universidade Estadual de Campinas, se aperfeiçoando no doutoramento. Então, qual o papel que vê nessa cooperação internacional para uma melhor política ambiental, para uma qualificação dos quadros? O que o professor poderia dizer a respeito disso? Sim. Eu, olhando mais para a questão, vou preferir falar mais particularmente com a minha experiência. Eu acho que é uma experiência bastante positiva para o país, não só para o meu caso, que estou aqui no Brasil, mas como dos outros colegas que estão em outros países, no sentido de que vai permitir uma maior capacitação do capital humano, do nacional, e isso vai dar vários referenciais para se olhar já de uma forma diferente essa questão ambiental. Então, eu acho que isso é uma questão, para o meu caso, eu sinto-me bastante, muito bem, porque trata-se de um curso que eu já desejava tanto fazer, ok? Então, eu acho que é uma experiência bastante rica e sempre fica aquele bichinho, nunca mais chega o momento para voltar e tentar implementar um bocado os diferentes conhecimentos que vou adquirindo e que, provavelmente, achava nem tinha noção de que existia, isso é verdade. Então, eu acho bastante frutífero e que é de louvar e que continua esse tipo de intercâmbio entre os diferentes governos. Agora, no caso específico de Moçambique, há uma questão, que é a questão até da nossa proximidade da língua, do idioma português, mas também cultural, pelo intercâmbio que tivemos durante tantos séculos. Então, eu perguntaria ao professor se essa cooperação com países de língua portuguesa, o Brasil, naturalmente, em particular, mas não só, poderíamos pensar Portugal, Angola, dizer que como essa, o professor acha que a questão ambiental, esse âmbito tem sido desenvolvida ou estamos ainda muito, digamos, no âmbito anglo-saxão que domina tudo? Como é que o professor avaliaria isso? Eu acho que, na verdade, se calhar, trata-se de uma questão que precisa ser um pouco melhorada. Precisa ser um pouco melhorada porque, digamos, como tal, por exemplo, podemos olhar para os BRICS, onde esses países estão em crescente desenvolvimento e, por exemplo, o caso concreto de Moçambique não está lá, como tal, ok? Então, acaba sendo um contexto, mais ou menos, de alguns países que estão nessa perspectiva de desenvolvimento. Agora, se fôssemos já tentar afundular um bocado, havia uma necessidade de se, digamos, de incorporar um bocado essa questão entre os países signatários do Cplp. Comunidade de língua portuguesa. Exato, exato, sim. Porque, justamente, uma coisa que nos, eu perguntaria para o professor que tem essa experiência, uma coisa que nos acomuna, que nos torna mais próximos, é justamente o fato de que podemos utilizar a literatura. Eu não sei em que medida a nossa literatura em língua portuguesa brasileira chega até Moçambique e, vice-versa, também, seguramente, nós temos dificuldade em ter acesso à produção moçambicana. Sim, sim. Ah, na verdade, eu não posso, digamos, afirmar, mas uma coisa, eu vou falar da minha experiência como docente. Eu acho que o Brasil tem ajudado bastante, bastante. Nós, geralmente, temos alunos, a nível da graduação, que não têm essa capacidade de ler em outras línguas, como francês e inglês. Então, o Brasil acaba sendo um país que tem fornecido muita literatura, temos muito acesso, digamos, a alguns livros físicos e, também, mesmo, tantos artigos têm sido publicados aqui no Brasil. Agora, com o sistema eletrônico. Exato, exato. Então, temos muito acesso e isso tem ajudado bastante, como é o caso de alguns livros que têm sido traduzidos, digamos, em língua portuguesa. Então, nesse sentido, tem nos ajudado bastante. Aliás, eu até diria que, em algum momento, apesar de não se justificar, por exemplo, ao meu nível, digamos, do doutorado, em que, por exemplo, podia dizer que, não, o estar aqui no Brasil acaba ajudando por causa dessa questão cultural, da língua, etc., etc. Mas, na verdade, é preciso reconhecer isso, que acaba sendo um elemento que, em algum momento, até acabou me inspirando para que viesse cá. Eu, digamos, as diferenças são quase inexistentes, que sinto-me como se estivesse realmente em casa. Então, isso acaba ajudando mesmo, sim. Olha, professor Isidro, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque o tema é um tema que nos aproxima, o tema do ambiente é um tema de interesse geral, e, mais ainda, num país irmão, um país com tantas similitudes, com tanta parceria conosco com os brasileiros. Então, agradeço muito a sua participação no programa, professor Isidro. Tá bom, agradeço aí, professor. Muito obrigado. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. E, com isso, eu vou te ver. E, com isso, eu vou te ver. E, com isso, eu vou te ver. E, com isso, eu vou te ver.